E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje, cara, tô tentando gravar esse vídeo aqui já há algum tempo e olha, minha cidade que tá meio escura já, eu queria gravar mais cedo, só que não deu tempo né cara, porque tava chovendo bastante vocês podem ver que o asfalto tá tudo molhado, o tempo tá meio escuro hoje né, já tá meio tarde também porque eu ia sair pra gravar esse vídeo e aí começou a chover de novo né, tava chovendo e aí voltou a chover de novo e hoje galera, vamos fazer o vídeo aí, acabou de parar de chover aqui, vamos ver se a gente consegue gravar esse vídeo né vamos ver se tá gravando certinho, tá gravando tô com a minha phaser e hoje galera, a gente vai fazer o seguinte cara, vamos fazer o vídeo aí sobre o escape dela tá pra quem não sabe, eu acabei de colocar esse escape aqui, esse escape esportivo tá ele é em inox, beleza? é o escapezinho da Max, ó, ó o boquinho do bichão o bichão faz um barulhinho, ó o bichão faz barulho pra caramba véi e hoje galera, vamos falar sobre esse escape aí né, o que eu tô achando, a experiência que eu tive com ele até agora certo, vamos sair daqui né, vou dar uma vortinha vai cheio de terra aqui no negócio o cara só tá molhado ainda eu não queria sair com a moto agora, mas eu tenho que gravar esse vídeo porque eu tava viajando e eu voltei ontem de viagem, cara ontem de tarde né aí eu tenho que gravar vídeo pra vocês aí porque eu tô sem vídeo já pra gravar então, bora dar um rolêzão aí com a phaser já saiu o primeiro rolê com esse escape no canal aí quem assistiu tá sabendo como é que é vamos pegar aqui por baixo e eu vou falar pra vocês hoje galera o seguinte né a minha experiência com esse escape né se eu sentir alguma diferença em questão de potência né cara porque muita gente tem essa dúvida né quando se fala em escape esportivo eu acho que a primeira dúvida que vem é essa aí se aumenta a potência se aumentou, o que aconteceu, como é que é aqui tem água também nesse negócio então hoje galera vou tentar esclarecer pra vocês isso aí né se aumentou a potência ou não já tô bastante tempo com essa motinha aqui tipo assim né bastante assim mas tem um tempinho já puta, eu ia entrar aqui tá vindo carro tá vindo moto, carro faz um tempinho que eu tô com ela já acho que faz uns 4 meses já andei bastante com ela vai bater mil quilômetros daqui a pouco e eu já tô meio que eu tô acostumado com ela já com essa moto né com a potência dela essa moto que é uma 250 cilindradas uma Phaser 250 2021 tá e aí tipo assim eu tô acostumado com a potência dela e eu coloquei o escape galera tipo assim só o escape você não sente muita diferença que nem eu mesmo não senti eu vou ser bem sincero com vocês tá eu sou bem sincero aqui no canal nos vídeos beleza eu falo pra vocês a realidade eu vou ser bem sincero eu não senti muita diferença tipo assim que ação de velocidade velocidade não muda tá galera é potência que eu falo pra vocês não senti muita diferença pode ser que a moto ficou um pouquinho mais acho que ficou um pouquinho mais esperta de baixa parece tá eu tenho a impressão que parece que ficou um pouquinho mais esperta de baixa só que assim só o escape não dá muita diferença tá cheio de água aqui porque essa moto que é uma moto injetada né ela fica boa se você colocar como ela já tem um escape esportivo fica boa se você fizer um remap nela né fizer um remapzinho nela fica top agora só o escape não dá tanta diferença né o pessoal inclusive tá até pedindo pra mim fazer o top speed dela de novo né porque eu fiz um top speed dela originalzinha e o pessoal tá pedindo pra mim refazer o top speed dela tá vocês querem que eu faça? tipo assim é igual eu acho que velocidade final não vai mudar galera tá tipo assim é porque eu coloquei o escape que vai mudar a velocidade final da moto eu acho que vai continuar na mesma quilometragem final tá pode ser que chegue um pouquinho mais rápido do que com o escape origin tá pego tem o diabo que tem aqui pode ser que chegue um pouquinho mais rápido na velocidade final né mas agora a velocidade final não muda porque ela chega lá em 152 ela limita né ela limita o motorzinho dela limita né a injeção dela limita o motor então tipo assim teria que fazer um remap alguma coisinha pra pra ela andar mais entendeu porque só de você colocar o escape não vai dar uma diferença tão absurda assim entendeu pode ser que dê uma diferencinha bem pouca aí deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça de novo o top speed dela né eu acho que não precisa tipo não tem necessidade né porque vai dar eu acho que vai dar o mesmo resultado mas se vocês quiserem deixa aí nos comentários beleza deixa aqui embaixo seu comentário e sua sugestão de vídeo caramba velho olha o tanto de água que tem aqui você é doido velho ó a pega a terrinha ali tá olha a moto a moto dançou ali o ruim cara é que agora tem liminador de rabeta e aí jogar tudo a a terra pra minhas costas velho esse que é o ruim essa aqui é a desvantagem do eliminador de rabeta então eu tô por isso que eu tô andando devagarzinho agora por causa disso pra não vim sujar tudo que ia atrás que o negócio que suja mesmo esse aqui é o complicado ó a reduzida dela ó ficou top hein o escapezão só que assim esse escape aqui galera no vídeo vocês vão entender o que esse escape é cara porque pessoalmente velho não tem nada a ver com o que é no vídeo esse escape aqui grita muito fio o bichinho pega com força no vídeo aí provavelmente vocês vão estar achando de boa né o barulho que não é muito alto e nada mas é alto pra caramba é bem alto mesmo é um diretão isso aqui ó mas é top só que assim ele não é discreto nem um pouquinho se você quiser passar tipo uma brisa tá lascado porque mesmo andando de boa ó vou colocar uma marcha pesada aqui ó coloquei a quinta ó mesmo assim faz barulho e bastante bem alto tá então tipo assim não tem como você passar despercebido com esse escape esse que é ruim mas assim tô curtindo demais o escapezão ah tio você vai entrar aqui também então vai entrar junto nesse negócio e tô curtindo demais cara tô gostando demais desse escape achei que deu um visual muito top pra moto ficou parecendo motão mesmo moto grande parece uma moto 600 agora quem olha assim acho que é uma 600 porque a moto ela já em si ela já é uma moto que que aparenta ser uma moto maior né a phaser essa phaser aqui ela quem olha pessoalmente né é que nos vídeos parece que ela é um pouquinho menor né cara tipo ela é mais parece que é mais magrinha nos vídeos mas não ela é bem tipo gordinha sabe ela é bem larga mesmo lembra muito tipo assim se eu vendo eita rapaz tá cheio de água você vendo essa moto aqui pessoalmente lembra muito uma moto 600 né então tipo assim o pessoal às vezes acho que é uma moto maior e agora com esse escape então mano agora que parece ver essa moto maior porque esse escape aqui você só vê em moto grande né moto 600 cilindradas nesse estilo aqui desse modelo né e é isso aí galera quem quiser comprar um escape desse também é vou deixar o instagram da max aí na descrição do vídeo tá entra em contato com eles lá pergunta pra eles certinho que eles vão te passar tudo tá eles tem escape pra moto e também para carros tá se você tiver um carro aí se quiser mexer no escape chama eles lá então é isso aí galera eu tipo assim pelo que eu percebi não mudou muita potência tá só o escape cara é muito difícil da potência né pra tirar a potência dessas motos que é muito difícil só com escape entendeu tem que ter um negocinho a mais é isso aí com o tempo a gente vai melhorando ela agora como já tem escape se eu fizer alguma coisinha a mais já vai dar uma diferença boa né porque o escape original é bem presão bem tem bastante coisa nele né bastante bafador silenciador e também o cano do original é mais fino do que esse aqui né esse aqui é bem mais grosso então dá uma diferença boa o escape é mais aberto né mas é isso aí galera espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês aí tá deixa aqui nos comentários também se ficou alguma outra dúvida tá que eu vou tá respondendo se eu souber beleza e é isso aí galera deixa aqui nos comentários também sua sugestão de vídeo tá que você quer de vídeo no canal se inscreve no canal se você gostou do vídeo deixa o like aqui na descrição tem aqui meu instagram do canal dos parceiros então vai lá e dá aquela força beleza não esquece de me seguir no instagram julian gomes yt pra você ficar aprendendo de tudo beleza então é isso aí valeu e até a próxima fui